Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um Mercado da Bola, vídeo pra você, torcedor do Santos, é uma bomba, uma polêmica aí, um rumor que foi gerado aí nos últimos dias, só que antes de falar o que que tá acontecendo, antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo, fuzila o botão do like aí, porque assim você vai tá fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Peixe, vamos falar um pouquinho do Santos, você aí, torcedor do Santos, já imaginou o Neymar no auge da sua carreira, retornando pra Vila Belmiro e atuando no Santos? Pensa aí, imagina como é que seria essa fita, como é que seria o Neymar jogando na equipe do Santos agora? Gerou-se aí um rumor, uma grande especulação, de que o Santos teria sondado o Neymar em busca de um contrato aí de seis meses, que daria agora até o final do ano, até dezembro, até o final da temporada brasileira aqui, chegar ao fim. E esse rumor aí tomou grandes proporções lá na Vila Belmiro, até porque é o Neymar, cara. E o presidente do Santos veio a público e realmente falou que queria contratar o Neymar aí até o final do ano por um empréstimo aí, até o Neymar resolver o que ele vai querer da sua vida, até pra ele recuperar aquele futebol, se recuperar daquelas lesões que ele vinha tendo, e ficar aqui na Vila Belmiro, porque ele disse que o Santos é um grande recuperador de jogadores, mano. Citou aí o Gabigol, que chegou e se recuperou, tá no Flamengo hoje, tá voando, tá destruindo, não tava jogando muito bem lá na Europa, veio para o Santos, se recuperou e foi embora jogar no Flamengo. Citou também o Dodô, mano, que tava meio que parado lá na Sampdoria, veio pro Santos e também destruiu, arrebentou com tudo aí e se transferiu para o Cruzeiro. Então ele citou esses dois jogadores como exemplo aí de que se o Neymar viesse para o Santos, ele ia recuperar aquele bom futebol que a gente sempre viu ele jogando, que ele jogou no Santos, que ele jogou no Barcelona, e que sim, no final do ano, ele se transferia para uma equipe em alto nível, mano, no auge assim da sua carreira. Todo mundo sabe que o Neymar é um jogador fora de série, um dos melhores jogadores do mundo aí na atualidade, então eu acho que essa negociação para o Santos seria muito difícil, mesmo que fosse aí um mero empréstimo até o final do ano de seis meses. Por que trata-se do Neymar? O Neymar tem 27 anos, é um jogador ainda jovem, tem muita carreira pela sua frente, e creio eu que ele vai querer trilhar algo maior na sua carreira, mano. Não que o Santos não seja um grande clube, é sim um dos maiores clubes do mundo, mano, não tem que negar isso. Só que o Neymar, com 27 anos, no auge da sua carreira aí, ele vai querer Europa, mano, ele vai querer Real Madrid, Barcelona, tem vários clubes brigando pela contratação do Neymar, então eu acho que essa negociação, na minha opinião, seria muito difícil de se concretizar, mano. E o presidente do Santos, até ele falou que seria praticamente impossível trazer o Neymar agora, porque ele não aceitaria, mano, digamos assim, que o Neymar não aceitaria retornar para a equipe do Santos. Eu acho que lá na frente, sim, o Neymar poderia chegar para o Santos para encerrar sua carreira, para ficar ali no Santos, que foi o clube que revelou ele para o futebol, então eu acho que sim, lá na frente, teria grandes chances do Neymar voltar para o Santos. Só que agora, mano, eu acho muito impossível, muito improvável, até porque Real Madrid, Barcelona e agora o Bayern de Munique brigando para contratar o Neymar, vocês acham mesmo que ele vai voltar para o Brasil, mano? É muito improvável, é muito difícil, então eu acho que essa especulação, esse rumor, tratam-se apenas de especulações e rumores, porque o Neymar, nesse ano, creio eu que é muito difícil retornar para o Brasil, retornar para o Santos, mesmo que ele esteja machucado ali tentando recuperar o seu futebol, eu acho que ele vai tentar recuperar o seu futebol lá na Europa, em grandes clubes, Real Madrid, Barcelona, praticamente tudo certo com o Barcelona, já o Barcelona, dirigentes do Barcelona viajaram para Paris aí, nos últimos dias, para tentar fechar essa negociação aí, com o Neymar, tem muita coisa envolvida aí, nesse caso o Neymar, então eu acho que é muito difícil ele retornar para o Santos, mesmo que seja por empréstimo de seis meses, eu acho que não, velho, muito difícil, muito improvável, e torcedor do Santos aí, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver o Neymar atuando no peixe mais uma vez, eu acho que lá para frente lá, ele tem grandes chances sim, de voltar aqui para jogar no Santos, só que eu acho que nesse momento não vai dar, não vai dar certo, ao que tudo indica, o Neymar vai sim fechar com o Barcelona, já está praticamente tudo certo, os dirigentes do Barça estão lá em Paris, já para concretizar essa negociação e para acabar com essa novela, então, muito provavelmente o Neymar vai ser jogador do Barcelona aí, na próxima temporada, ou nessa temporada que já começou lá na Europa, então, o Neymar, muito provavelmente não venha para o Santos, e vai sim fechar com o Barcelona, o vídeo vai encerrando por aqui, mais informações sobre esse caso do Neymar, eu venho trazendo para vocês aqui no canal, vou manter vocês informados aí de tudo o que está acontecendo, com o nosso craque da nossa seleção brasileira, e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.